Opa galera, eu sei que estou muito tempo sem postar vídeo, não tem nada ali, tempo sem postar nada, 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 é porque eu estou, perdi meu celular, não, perdi não, estraguei meu celular, esse novo que eu tenho aqui é um usado bem antigo que não roda grau, celular que não roda grau, quer dizer, até roda, mas que roda muito gravando, né? E eu não vou conseguir participar desse evento das abelhas que tem aqui no News, tem até um promo code, 22, tá aqui já, é, K maiúsculo, aqui, Deixa eu, já perdi o promo code, olha só, já perdi, vou ver se eu colocar todo o Minho, Será que vai dar? É, perdi o promo code, ah, que alegria pra mim, E aí, Brian? E, eu vim avisar que eu não estou muito focado no grau oeste, assim, estou mais focado lá no grau era, É, é, porque eu estou fazendo uma, deixa eu abrir aqui o grau era, daí eu já volto. Então, pessoal, olha aqui, eu estou aqui no grau era, estou aqui dentro do, da, da casa do Battle Royale, aqui, ó. E eu estou muito fazendo um grau era, aqui, ó, e está muito divertido, é bem legal jogar, mas só que é difícil pegar 50 aqui, o porquê. E agora, eles aumentaram o XT que você ganha por kill e por partida. Olha só o nível que eu estou, estou no nível 45, quase pegando essa arma aqui, eu, se eu chegar no nível 47, já é GG, o resto, Se você recuperar isso aqui, nem importa tanto. Quero pegar esse aqui, porque eu vou, isso aqui recupera 3 de vida mesmo. E, também é pago, eu tenho que pagar o passeio, eu vou comprar esse passeio aqui. Só depois de chegar no nível 47, né. Então, daí depois, quando eu passar isso aqui, acho que hoje ou amanhã, eu já consigo pegar essa arma aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Já consegui 312.000 XP, e completei 52% do passe. Ou seja, eu fiz uma conta. Nível 0, você começa até o nível 45, são 300.000 XP. E aí, do 45 ao 50, são mais 300.000 XP. Ou seja, tipo, tem que ocupar 0 ao 45 de novo, pra conseguir toda a recompensa. Isso aí vai demorar um pouquinho, né. Então, eu tô focado muito nesse aqui. Aí, depois eu vou fazer vídeo de Grow West, tá. É só isso que eu queria avisar. E, também, que eu tô jogando alguns jogos de PC, né. Como eu tô emulando aqui, ou coisa que estão. Receita aí. Aproveitando e ir jogando vários jogos de PC. Com o pessoal aí. Tem o Caveirinha, o Castiel. Tem o Boy. Tem o Homer louco aí. Um salve aí pra vocês aí. Tem várias outras pessoas aqui que eu não consegui me lembrar aqui, né. É isso aqui, pessoal. Muito obrigado por... Que assistiu até aqui. Nos vemos por aí nos próximos... Nos próximos vídeos. Sei que tô muito atrasado, assim. Sei lá. Algumas pessoas perguntaram se eu fui banido ou não. Porque eu não tô jogando. Ah, e um salve pro... E pro Traveco aí. Tem que tá lá no Discord. E falou, falou.